O Episodio 954 vem para ser ranqueado como um dos melhores episódios do arco do país de One. Com revelações para lá de bombásticas, muitas espadas de renome surgem junto com o passado triste de amizade e lealdade. Temos também a revelação da lendária arma que causou a única cicatriz em Kaido, a fera. Será que o Zoro vai ganhar mesmo esta arma? Mas o grande destaque é sem dúvidas os segredos escondidos nas entrelinhas que talvez você não tenha notado e estão diretamente ligados à origem de Zoro. Seria ele um herdeiro dos Shimotsuki? Oda revelou algo incrível sobre o seu passado e linhagem, talvez você não saiba. Então pergunto, quer saber quais são esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio fantástico! Eu tinha me esquecido do quanto foi bom essa história de Onimaru a raposa. E também dos segredos escondidos nas entrelinhas. E hoje um pouco mais avançado na história pelo mangá. Consigo ligar tudo em um único vídeo para você se surpreender com a origem do Zoro. Exatamente, então assiste até o final porque tem muita informação legal. Claro que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrito ao Manga Lático. Dispada o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos da família Shimotsu. Galera, esse episódio é absurdo na riqueza de informações contidas. E não falo só pelo cliffhanger final da Espada Ema. Hoje vocês vão entender a genialidade de Oda. E porque esse sim é um dos melhores contos já mostrados em One. Começamos o episódio com Zoro perseguindo o Gyukimaru. Que não desiste, mesmo ainda ferida. E Zoro com seu senso de direção de uma pedra. Seguindo o rastro de sangue do monge. Quanto isso, na ponte Oi Hagi, Kawamatsu está conversando com a princesa Ryori. Kawamatsu ficou impressionado com Zoro. E obviamente também queria saber mais do nível de habilidade do monge. Mas Ryori interrompe e pergunta porque o Kappa estava ali em Ringo. E é fantástico essa parte. Ele diz a Ryori que quando ela sumiu no passado. Ele foi ali para tratar de assuntos maçantes. Mas na verdade Kawamatsu estava ali para tirar a sua vida. E simplesmente passou para Ryori. Algo como sendo bastante monótomo. Enquanto explica ela sobre a região de Ringo. Como o Hakumai era governado pelo clã Shimotsuki. E o Daimyo se chamava Shimotsuki. O Shimaru um mestre espadachim. Que costumava ter sempre ao seu lado uma raposa. Em Ringo, eles tem a tradição antiga de se utilizar espadas. Que antigos espadachins usavam quando estavam vivos. Para suas lápides nos seus túmulos. Por causa do frio que permeia todo o lugar. Os cadáveres nunca apodreciam por séculos. Isto acaba explicando, olha que interessante. Por que Ryuma é um zumbi lá em Thriller Bark. E não um esqueleto como o Brook. Oda sempre um passo a frente para explicar coisas que aconteceram no passado. Finalmente eis a explicação de como o cadáver de Ryuma estava intacto. Quando Moria o roubou 23 anos atrás. Sendo que Ryuma morreu séculos atrás. E quanto mais aprendemos das tradições do país de Wano. Mais ficamos ansiosos para que Kaido e Orochi. Obtêm algum tipo de castigo no final do arco. Porque a vida de todos são completamente arruinadas. E esmagadas pelos piratas das feras. Kaido está em Wano envenenando as pessoas. Matando de fome os seus cidadãos. Alimentando o mercado negro com várias fábricas de armas. Quebrando o espírito dos principais novatos. Matando indiscriminadamente. Vivendo seus dias completamente bêbado. E dando smiles defeituosas. Tanto a sua tripulação. Quanto a Orochi. Para que ele possa distribui-los para uma cidade completamente faminta. Onde as pessoas riem enquanto morrem de fome. Meio que acaba dando sentido. Quando Kaido disse a Kid sobre ele e Luffy. Entre outros novatos. Que eles estavam apenas brincando de ser pirata. Kaido é um verdadeiro pirata nesse ponto. Mas bem, em Ringo existem diversas meitos. Espadas famosas naqueles túmulos. Que acabaram atraindo muitos ladrões. Por conta da prática do enterro local. O túmulo eterno. Então Kawamatsu começa a se lembrar. Como ele acabou se deparando com a raposa. Que um dia foi companheiro do antigo da M.O. De Ringo. Essa raposa se chamava Onimaru. E vamos lá. Se segura na cadeira. Porque tem muita informação nesse episódio. O nome Onimaru faz parte de um grupo do mundo real. De cinco espadas japonesas lendárias. Que são os tesouros nacionais do Japão. É uma propriedade imperial. Uma relíquia sagrada do budismo Nichiren. E essas espadas são conhecidas como Tenka Goken. A Onimaru Kunitsuna é a espada demoníaca. Uma das Tenka Goten. As lendárias. Cinco lâminas. Sob o céu do Japão. E como o nome indica. Esta espada nas lendas. Foi utilizada para matar um demônio. Ou um Oni. Mas voltando aqui. A nossa Onimaru The One Piece. Naquela época Kawamatsu salvou Onimaru. Que estava gravemente ferido. E deu-lhe comida. E acaba sendo revelado que Onimaru. Estava ali protegendo as sepulturas. Por cinco anos. Lutando contra os ladrões. Que tentavam violar o local. E roubar as espadas sagradas. Kawamatsu foi lá para pegar espadas. De lápides também. Mas Onimaru o deteve. E mordeu o seu braço. E Kawamatsu em lágrimas. Explica a Onimaru. Que a luta de Wano. Ainda não havia acabado. E dentro de treze anos. Os samurais se uniriam. E derrotariam. Os piratas das feras. Segundo a profecia de Lady Toki. E essas lâminas serão úteis. Quando chegar a hora. Ele obviamente. Falava assim. Desta chegada. De vinte anos. Da viagem do futuro. Para o retorno dos samurais. Como prova da sua atitude. Ele oferece o seu braço. A raposa. Mas Onimaru acaba entendendo. O que Kawamatsu estava fazendo. E pelo que nos mostra. Aqui em Ringo. Esse lugar caiu dezoito anos atrás. Já que a raposa protegia o local. Há cinco anos. E faltavam os treze. Para a profecia. Onimaru deve ter acompanhado. Sim. A luta de seu mestre. E viu nas palavras. De Kawamatsu. A verdadeira determinação. De proteger a sua terra natal. Assim. Como fez o seu Lorde. O Shimaru. Depois disso. Kawamatsu ficou lá. E parou todos os ladrões. Enquanto pegava as suas armas. Assim como o Gyukimaru. Da ponte. Do bandido. E temos um plot twist. Quando é revelado. Que Kawamatsu. É o verdadeiro Gyukimaru. Mas temos também. Um easter egg. Quando ele está. Defendendo o local. Podemos ver aparecendo. Bingo. Bongo. E Bongo. Mais uma vez. Esses três. Para quem não se lembra. São aqueles que Hyori enganou. Quando era a persona. De Kourazaki roubou todo. O seu dinheiro. Porém Kawamatsu. Em um ponto. Foi para a capital das flores. Para procurar mais comida. E acabou sendo capturado. Ele nunca retornou. Por 13 anos. Que foi o tempo. Que ele permaneceu preso. Lá em Udon. Kawamatsu. Retornou agora. Para pegar essas lâminas. Que estavam escondidas. E foi quando ele se encontrou. Com o Zoro. Bom. Gyukimaru. Desapareceu atrás de uma porta. Enquanto o Zoro o perseguiu. Kawamatsu. Diz que esta é a entrada. Onde ele escondeu. Todas as lâminas que havia pego. E quando eles adentram no local. Eles veem que alguém tem vivido ali. Há muitas espadas. Que foram recolhidas. E era certamente o trabalho de um humano. Gyukimaru. Que estava escondido no escuro. E se transforma silenciosamente. E sai do local. Gyukimaru. Era a raposa. Orimaru. E assumiu o posto de guardião da ponte. Por todos esses 13 anos. E continuou juntando armas. Antes desse episódio. Tenho certeza que ninguém se importava muito com Gyukimaru. Mas todo mundo agora. Ao ver a raposa surgindo. Certamente voltou ao passado. Para se lembrar de Chuchu. O cãozinho lá de Orangital. Que protegia o pet shop. De seu dono. Mesmo sabendo que ele já estava morto. Gyukimaru. Ou Orimaru. Entra para o nosso hall. De personagens bons e queridos. Do arco de Uano. Aliás. Olha só. Se transformar em humanos. É uma das habilidades das kitsunes. O que me deixa um pouquinho curioso. Quanto a fruta de Katerine Devon. Da raposa de nove caudas. Se Orimaru for mesmo um animal lendário. Que pensamos que é. Esta é a primeira vez que vemos isso acontecer. Seria Onimaru realmente um animal lendário? Não vimos nada parecido até agora. Somente em Akuma no Mi Mítica. Se Onimaru se transforma em humano. Sem uma fruta. E quanto a Kaido. Poderia ele fazer o mesmo? Ser um dragão real sem fruto? Teorizem aí. Bom. Para fechar. Temos o maior cliffhanger desse episódio. Hyori falando com Zoro. De uma maneira muito séria. Quando ele disse que foi ali para pegar Shusui. Ela pergunta se realmente é Shusui. Se for aquela lâmina devolva para o país de Wano. E Zoro bate o pé dizendo que a espada é dele. Mas Hyori diz que em troca vai lhe dar a espada Ema. Que foi utilizada pelo seu pai. Quando ele ainda estava vivo. E a lendária Meito. A única espada conhecida. Que deixou uma cicatriz em Kaido. E tipo Uau Oden mostrando que era poderoso o suficiente. Para causar aquele estrago na fera Kaido. Curiosamente há um santuário. Ema em Wano. Também vimos alguns episódios atrás. Onde Hyori se escondeu dos ninjas. Pode ser coincidência ou não. Mas Ema é uma divindade. Um dos dez deuses que julgam os mortos. No mundo dos espíritos. É legal ver Hyori agindo como uma verdadeira líder. Desistindo da espada de seu pai. Em troca da lâmina Shusui. Quantas crianças no país de Wano. Não cresceram e ouviram histórias. Sobre Ryuma e sua lendária espada Shusui. Aquela que cortou a cabeça de um dragão. Quanto orgulho Ryuma levanta em seu povo mesmo. Agora sabendo que sua história foi transmitida por gerações e gerações. Esta espada significa tudo para o país de Wano. E para o seu povo. Hyori sabe disso. Está disposta a desistir. De uma espada dada a ela por seu pai. E que provavelmente e definitivamente. É uma coisa que ela valoriza muito. Mas para que seu povo possa ter orgulho. De ver a espada que seu poderoso herói. Uma vez carregou para a batalha. Que ela esteja em casa novamente. Para reacender esta chama. Ryuma falou sobre a espada escolhendo Zoro. No final da luta dos dois. E o Zoro teve que aprender a utilizar a Shusui. De uma forma mais otimizada e eficiente. Nos últimos anos. Não tenho certeza do que acontecerá. Se ele aceitar Ema. Porque nem no mangá não sabemos ainda os desfechos. Nem se é o fim da Shusui nas mãos dos outros. Mas vamos lá. A citação de Ema nem é o brilho desse episódio. A grande sacada aqui. É que ele estabelece diversas conexões de Zoro e Wano. Um dos últimos SBS. Que para quem não sabe. São perguntas feitas de fãs. Ao Oda. E ele responde sempre quando saem novos volumes de One Piece. E um fã perguntou sobre vários personagens aparecerem com o nome Shimotsuki. E a vila do Zoro ter o mesmo nome. E o fã só queria saber se o Zoro aprendeu a palavra Sunate. Com o Shimotsuki Kouzaburu. O fundador daquela vila. Curiosamente. O Oda fez uma pequena timeline. Explicando que Shimotsuki Kouzaburu saiu do Wano 55 anos atrás. É o pai do mestre de Zoro. E o avô de Kuina. Mas o brilho dessa resposta. É o Oda dando uma resposta retórica na sequência. Que diz o seguinte. Em outras palavras. Quem Zoro quis dizer com um velhote em sua aldeia. Que ele conheceu. Foi na verdade. O próprio vovô Shimotsuki Kouzaburu-san. Que veio do país do Wano. E o Oda finalizou. Bem. Isto poderia significar a linhagem de Zoro. Por hoje. Isso é tudo que estou disposto a compartilhar. Então o Oda falou isso sem ninguém ter perguntado nada. Vamos lá. A silhueta de Shimotsuki Ushimaru. É muito parecida com a de Ryuma. E obviamente muito parecida com a do Zoro. Aliás. Ushimaru até mesmo parecia ter uma cicatriz no seu olho esquerdo. Temos então o Deus da Espada. Que tinha a sua alcunha de Shimotsuki. Depois a linhagem. Shimotsuki governando o Ringo. Cada senhor. Um mestre espadachim. Tendo uma raposa ao seu lado. Agora temos do nada um certo pirata. Que quando o garoto chega a uma aldeia chamada Shimotsuki. Ele é uma espadachim de primeira linha. Foi considerado digno pelo próprio Ryuma. Para herdar a sua espada. Zoro em suas primeiras aparições. Além do seu nome. Utilizava aquela bandana clássica. Que fazia literalmente ele parecer o herói Zoro. Uma inspiração para a criação de Zoro. E Zoro em espanhol significa raposa. E não só isso. Shimotsuki significa mês da geada. Que é o nome tradicional do mês de novembro no Japão. Curiosamente é o aniversário do Zoro. Se fizermos um jogo de palavras rápido com os nomes. Temos. Ushimaru. Ushi significa boi. Onimaru. Oni. Demônio. Gyukimaru. Gyuki. Demônio do boi. Sim. Oda usou uma mistura dos nomes antigos. Dos mestres Shimotsuki. Para formar o nome Gyukimaru. Zoro tem um golpe chamado Santo Ryugi Uki. Golpe esse que ele utiliza contra Chibone. Ushimaru morreu há 18 anos atrás. E Zoro nasceu um ano antes da morte de Oden. 21 anos atrás. Alguma coisa se conecta. E todas estas informações não são por acaso. Se eu tiver que apostar na linhagem de Zoro. Então meus amigos. Que todos saúdem. O verdadeiro herdeiro. Do Deus da Espada. E é isso galera. Eu não me lembrava de quantas informações tinha nesse ponto da história com Onimaru. Várias ligações com o Zoro. Porque que o Oda respondeu sobre a linhagem do Zoro com o Shimotsuki interligadas. Quando ninguém perguntou por isso. É uma dica clara. O nome do Zoro. O nome Shimotsuki. Ryuma. Ushimaru. Tudo se conecta. Porque Zoro aleatoriamente com 10 anos surge na vila da Kuna. Não sabemos de onde ele vem. Será que Ushimaru mandou o Zoro clandestinamente para fora. Deu ano. Um ano antes da morte de Kozu. O que vocês acham. Espero que tenha bagunçado a mente de vocês. Se bagunçou. Então missão cumprida. Galera. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Para eu saber. Até os próximos. Fui.